Nesta sexta-feira, a Prefeitura de Caxias, por meio do Prefeito Municipal, esteve reunida com representantes do Ministério Público Estadual e Federal, Comitê de Prevenção e Enfrentamento ao Novo Coronavírus, Secretaria Municipal de Saúde e Procuradoria-Geral do Município, traçando de forma coletiva ações para proteger a saúde dos caxienses e fazer cumprir os decretos vigentes. Essa reunião com a solicitação do Ministério Público Estadual e do Ministério Público Federal no sentido de querer saber as providências que a administração municipal está tomando e pretende tomar, no sentido de conter ainda mais a proliferação do vírus. Sabemos que o Brasil e o mundo vive a segunda fase, em uma fase muito mais pesada do que foi a primeira. E precisamos atuar de imediato, coibindo tudo isso e melhorando a população de Caxias, dando a garantia que nós iremos com certeza trabalhar para minimizar esse prejuízo. O encontro, além de debater o que vai ser feito para diminuir a propagação da Covid-19 em Caxias, também serviu para que tópicos do novo decreto fossem elaborados. E, além disso, alertar a população para que continue com as medidas preventivas, a fim de que todos contribuam com a contenção da doença no município. Foi uma reunião realmente bastante estratégica, principalmente considerando esse momento que a gente se encontra ali ao enfrentamento da segunda onda da Covid-19, onde nós temos situações totalmente atípicas, temos realmente uma responsabilidade gigante, e esse é tudo o momento da gente juntar forças.